Fala, meus nerdosos, meus tetólogos, meus gordossos, bom com vocês? Aqui é o Mafinha, este é mais OK Nerd, seu espaço fala de cultura pop e cultura nerd. Vamos direto para quem? Ele mesmo. O nosso maravilhoso e querido Assassin's Creed Shadows. É, saiu uma reportagem aí esses dias dos produtores aí, na verdade o produtor principal do Assassin's Creed Shadows, o Carl O'Neill, contando sobre o trabalho de pesquisa, né? Que a Ubisoft fez aí para transformar esse jogo em uma representação fiel do Japão feudal. É mole uma porra dessa? Esses caras são os arrombados, né? Mas vamos lá, ele deu uma entrevista a ele falando assim, olha, estamos tentando criar um jogo que seja o mais autêntico possível, é algo do que nos orgulhamos. Você acredita que esse cara falou isso? E esse também é um processo muito longo, quando construímos uma casa japonesa a partir do Japão feudal é muito diferente, digamos de uma casa medieval francesa ou inglesa, então você tem que aprender como artistas, onde as coisas vão dentro de uma casa feudal japonesa, talvez a comida não vá lá, você tem que obter tudo o que precisa saber e aprender o processo longo. Aí ele fala assim que eles foram até o Japão para visitar as áreas lá, né, que eles pretendem replicar. Aí ele fala, não é o Japão feudal, obviamente, mas é bom ir no local, porque só então percebemos que é muito diferente do que pensamos que é. É muito interessante porque quando a equipe foi lá, uma das coisas que chamou a atenção foram as florestas e como elas são, tínhamos algumas florestas baseadas na paisagem da Grécia. Porra, sério que você achou que a floresta da Grécia fosse servir para a floresta do Japão? É, tá bom. Mas quando fomos, percebemos que era muito diferente do que havíamos feito. Ah, não me diga, tivemos que mudar. Você não necessariamente descobre essas coisas ao fazer pesquisas históricas. Que pariu. Como... Daí a melhor parte é essa. Como estamos fazendo um jogo no Japão, esperamos atrair mais jogadores japoneses. Tá tudo certo aí, né? Se fosse o caso de que o protagonista... Não vê que esse papo aqui não é o protagonista. Ah, não, o protagonista é a moça ninja e não sei o que. E a Naoe. Não vem com essa, bichão. O protagonista é o negão. Se não fosse o pequeno fato da imprecisão histórica de ter um negão samurai. Fora isso, tá tudo certo. Você tá de brincadeira comigo, né? Não faz um mês que esses caras estavam falando que esse jogo não era sobre precisão histórica. E que eles estavam querendo contar apenas uma história. E agora ele viu com esse papo furado de que eles querem representar bem o Japão. Se vocês quisessem representar bem o Japão, sabe o que vocês poderiam fazer? Não colocar o protagonista negro no Japão feudal. O que vocês acham disso aí? Ah, não, mas a gente quer contar a história do Yusuke. Joinha. Maravilha. Pode contar a história do Yusuke. Em uma DLC. O que vocês acham? É. Né? Ou em uma missão secundária. Precisa ser o protagonista um cara negão no Japão? Você não tem noção do quanto isso vai contra a sua própria crença de que as coisas de ofensa, de apropriação cultural... Brincadeira o negócio desse, cara. E assim, eu geralmente não lipo essas coisas. Mas, ser bem sincero, não ligaria pra esse caso se não fosse, obviamente, o motivo que eles fazem isso. Porque o que a Ubisoft tá fazendo com esse Assassin's Creed... E eu estudei isso aí, tá, gente? Apesar de eu não ter jogado jogos, né? Tô começando a jogar, né? Pra não dizer pra vocês que eu não tô, tô começando a jogar. O que a Ubisoft tá fazendo aqui, e é uma coisa que vocês têm que compreender, está seguindo a cartilha do que a gente chama de DEI, Diversidade, Equidade e Inclusão, ou ESG. E essa cartilha, ela vem de duas formas, tá? Ela vem de uma forma cultural, que a gente chama de Cultura Woke. E ela tá impregnada dentro das próprias pessoas que produzem os produtos culturais, no caso, o jogo. Então, o diretor de arte, o produtor, o pessoal do roteiro. Toda essa galera já sai das universidades, no dia a dia eles já são contaminados por essa ideia de que, obviamente, eles têm que usar o trabalho deles para avançar a agenda, sacou? Isso aí já é uma dominação cultural na cabeça desse pessoal. E tem a segunda parte, que é a parte financeira. Grandes bancos, grandes empresas de finanças, como BlackRock, Vanguard, elas utilizam o seu poder financeiro para fornecer crédito mais barato, juros mais baixos, para estúdios de games e de cinema, muitas vezes. Mas, né, a condição é que você seja mais inclusivo. Quanto mais inclusivo, né, quanto mais diversidade, mais pontos de ESG você ganha e mais chances na próxima produção você conseguir empréstimos a juros mais baratos ainda. Compreende, Buchat? Então, o que acontece é que é um cerco cultural financeiro em volta das produções. E isso tem causado impacto profundo, porque os videogames diferentes do filme, ele tem um relacionamento a longo prazo com o gamer. A pessoa que está jogando videogame, ela se relaciona todo dia com aquele game. Todo dia ela está jogando, todo dia ela está vendo, acompanhando a história, ela se entrega, né. A garotada é fissurada dessa parada. A garotada gosta muito. É parte de uma indústria que é a maior indústria do mundo de entretenimento e de videogame. Então, o que esses caras estão fazendo é uma lavagem cerebral. Quando você coloca um protagonista negro, né, como o Yosuke, mesmo ele ter embasamento histórico, né, você, o que você está fazendo? Você está dando um recado. Está dando um recado. Olha, a gente prefere mil vezes ter aqui a nossa inclusividade, atender as demandas aqui da BlackRock, da Vanguard, dessas agências Sweet Baby, do que a gente fazer um jogo para o público. Ah, mas o que que tem a cor da pele do cara? Tem importância, sim, cara. Claro que importa, bichão. Claro que importa. O que eu sempre falo, suspensão de descrença. O que é suspensão de descrença? Você tem que acreditar, para você ter uma experiência verdadeira, você tem que acreditar naquela história. E lembre-se, o CGI, a mecânica, tudo isso faz parte da experiência, com certeza. Mas a história, ela é o principal. Se você não acredita na história, se você não consegue acreditar nessa história, você simplesmente não consegue se entregar ao jogo. E você colocar o protagonista negro como samurai no Japão feudal, e ainda que ele vai poder ter atividades, digamos, alternativas, banheirão, salnão do Japão, com a rapaziada. O que você faz com o jogo? Você destrói a capacidade da pessoa a acreditar naquele universo. Está entendendo? Você está, até um ponto, destruindo o entretenimento do jogador. E é claro, quando você fala isso de peito aberto, as pessoas vão chamar você de racista, vão chamar você de misógino, vão chamar você de homofóbico, porque é o preço que você paga. Essa é a proteção. Você não pode reclamar disso. Você não pode falar que isso está errado. E está errado, bicho. Está errado, as pessoas têm que falar. E não podem ter medo de ser taxado de homofóbico, racista, nem nada disso. Porque não é isso. Ninguém está falando aqui que não gosta da cor da pele do protagonista. Isso é um absurdo. Ninguém, ninguém, ninguém fala isso. O problema sério mesmo é a questão de você fingir que você está... Primeiro, antes de tudo, você finge que respeita a cultura alheia. A pessoa branca não pode usar dread. Beleza, essa é a sua regra. Mas aí, quando é conveniente para você, você inverte a regra. Você fala, não, não, mas eu posso colocar um homem negro no Japão feudal. Foda-se o que os japoneses falam. E aí você dá uma terceira entrevista falando que você tentou deixar o mais parecido possível com o Japão feudal. Eu quero saber onde que fica a comida dentro da casa japonesa. Você está de brincadeira comigo, né, cara? Essa gente fica dando sinais contraditórios. Ela quer enlouquecer vocês. E se eles querem enlouquecer vocês, vocês não podem ser pautados porque essa gente acha que é a sua opinião. Se eles chamam de homofóbico, racista, foda-se eles. Se o teu amiguinho chama você, foda-se o teu amiguinho. Se o teu youtuber fala assim, foda-se. Se o Peter é day nerd lá e fala assim, ah, porque os gamers que são racistas, foda-se o Peter. Olha, todo mundo tá mal no cu. Essa é parada, bichão. Não tem essa não, cara. Porque se nego não for pra cima, esses caras vão sequestrar a medula de vocês. O que eu quero dizer com isso? Eles vão comandar o pensamento de vocês lentamente. Lentamente você vai ficando com medo de falar aquilo que você acha mesmo, cara. Porque você começa a duvidar do que você acha. Colocar o negão samurai é ridículo. É um desrespeito com os japoneses. É um desrespeito com a cultura japonesa. É um desrespeito com o gamer. É um desrespeito com a própria história que o cara não vai conseguir se entregar totalmente. E é uma concessão, é uma ideologia nefasta, que é a ideologia woke. E que tem dividido as pessoas, separado as amizades e que tem destruído, de certa forma, o ocidente. Ou se rebela contra isso. E como eu sempre digo pra você, cara, não precisa pegar em armas, tá? A rebelião, ela pode ser feita do seu sofá, sim. Ela pode ser feita. Você não precisa se rebelar como a gente imagina. Você, numa rede social, você já é mais um pontinho ali nesse quadro todo. Um pixelzinho nessa imagem. Quanto mais pixel nessa imagem não seguir a tendência e bater de frente, mais tem chance de mudar essa imagem. Entendeu? Então, bora pra cima. Não tem essa, não. Não pode chamar do que quiser. Chora mais. Ah, você está de chora. Chora. Chora gostoso. Chora mais. Chora bastante, por favor. Beleza? Então é isso aí, rapaziada. Mais um dia. Mais uma insanidade aí dos nossos cheirosinhos querendo agora falar que estão fazendo um videogame respeitando a cultura local. Fora o fato de colocar um samurai negão que dá a bitola. Fora isso. Isso aí a gente deixa vazar. Estou de brincadeira comigo. Beleza? Não se esqueça de se inscrever no canal. Não se esqueça de dar aquele joinha. Tem o curso Mid Journey aqui para você ficar afiado. Para produzir aquelas melhores imagens de inteligência artificial. Vai ficar lindo. Olha o meu curso. Compre. Aprenda a fazer as suas próprias imagens. E domine a sua vida aí profissional. Beleza? Muito obrigado pela sua atenção. Obrigado pelo seu carinho. A gente se vê logo mais em mais um Ok? Tchau, tchau.